É, na bola, o desarme foi limpo, foi na bola, tava bem perto do lance o árbitro mineiro. Opa! 0 a 0, 29. Primeiro tempo. Aí vem a bola do Chico Kim. Ali pra marca do pênalti. Toque de cabeça do Pita. Tá bom no esse jogo, né, Jota? É o que a gente falou, né? O Atlético, ele tá bem melhor na partida, é visível, vamos ver se é ataque. É, vamos ver o Ayrton aí, ó. Olha que bola! Que defesa do Pegorari! Escanteio para o time da casa. É o Kim que bate lá na segunda trave. Olha o toque de cabeça, defesaça do goleiro Renan. Tem jogo lá na direita com o Paulo Henrique. O levantamento é bom. Tirou muito bem o Dudu, hein? Mas tem sobra aí. Rodrigo mete pra dentro! Escanteio batido, bola pra dentro! Subiu bonito, tocou de cabeça, a bola vai embora! Falta do Wanderson. Olha o Paulo Henrique chegando. Levantamento é bom. Levantamento é bom, toque de cabeça! Espetacular o goleiro! Primeira etapa, né? O Eliton Rato levanta o toque! A defesa do Pegorari! Em Caxias do Sul, 0x0. É o Rato direto! É o Rato direto! Gol! O Pegorari fez o que pôde! Olha onde ela entrou! Antigamente a gente falava assim, entrou na gaveta, né? E aí, então, 1x0 para o Atlético Goianiense. Autorizou. Vamos ver. Quem vai bater? É o Kim? É. É o Kim. Bate! A bola vai embora. De cãibra, né? Mas pode não ser, né? Pode ser lesão muscular mesmo. Levantamento para a área. Bola ajeitada para trás! Gol! Levantamento para a área. O toque de cabeça do Pitta. Dá uma olhada aí, ó. Resvalou no zagueiro. E aí o goleiro não pôde fazer absolutamente nada, né? Bateu no Vanderson. Outra vez o Vitor Mendes. Toca na frente. Esse é o Paulo Henrique. Trabalhando bastante no segundo tempo. Aí o lateral, o Paulo Henrique. Hum! E foi ele, hein? 34, né? O Vitor Mendes. Olha o chute para o gol do Nazário. Olha aí, ó!